E o Conexões já está de volta e traz nesse terceiro bloco dicas interessantes sobre atividades culturais e acadêmicas para você fazer nesta semana. O Museu de Arte de Goiânia está com a exposição Obra sobre Papel, com trabalhos dos artistas Heleno Godói e Tomi Otaki. Recortes, impressões e estilografuras são alguns dos estilos que podem ser vistos. A exposição pode ser visitada de terça a domingo até dia 22 de abril. O museu fica no Bosque dos Buritis, no setor oeste. Estão abertas as inscrições para o vestibular da UFG. O processo seletivo para os 13 cursos é para os estudantes que já tenham concluído o ensino médio ou que vão concluir até junho deste ano. E também conta com cotas para treineiros. As inscrições vão até o dia 16 de abril e as provas serão realizadas no dia 6 de maio. Para mais informações, consulte o edital no site. Está em cartaz no Cine UFG a mostra faroeste no cinema. Filmes importantes do gênero faroeste serão exibidos em duas sessões, uma ao meio-dia e outra às 5h30 da tarde. A mostra vai até dia 11 de abril. As inscrições de filmes para o 14º Festival Internacional de Cinema e Video Ambiental da cidade de Goiás terminam no dia 9 de abril. Os interessados podem se cadastrar pelo site do evento. Esse ano o FICA acontece entre os dias 26 de junho e 1º de julho. E encerrando o mês de março, Conexões traz a última matéria da série especial sobre a saúde da mulher. Desta vez você acompanha um grave problema que atinge uma em cada cinco mulheres, a síndrome do ovário policístico. As estatísticas indicam que a síndrome do ovário policístico atinge cerca de 6 a 8% das mulheres em idade fértil. E nesse grupo também se incluem as adolescentes. Esse distúrbio se caracteriza muitas vezes pela alteração menstrual, que pode variar de poucos meses a um ano. Pelo aumento de pelos em regiões como mamilos, abdômen, barriga e também o aparecimento de acne. Eu estava casada já há quatro anos e não engravidava. Daí eu procurei um médico, o médico pediu uma ecografia para ver qual seria o problema que eu não engravidava. Lá eu descobri que eu tinha cisto no ovário, microcistos que eles chamam. Engravidei durante o pré-natal e descobri que eu tinha diabetes. Como eu trabalhava em uma unidade de saúde, a médica de lá viu no jornal que o hospital de clínicas estava procurando pessoas para uma pesquisa para quem tinha síndrome do ovário policístico e me indicou. Fui, comecei a fazer essa pesquisa, realmente deu a síndrome, tinha todas as características da mulher que tem a síndrome do ovário policístico e comecei a fazer o tratamento por lá mesmo, já com o diagnóstico da síndrome. A síndrome pode se desenvolver em várias fases da mulher e além de causar alterações estéticas e hormonais, ela também gera outras doenças que podem comprometer a saúde por vários anos. Elas têm um risco aumentado de desenvolver diabetes mellitus, resistência à insulina e que seria daí um passo precursor para diabetes. Elas são, uma grande maioria, 60% são obesas, aí elas vão desenvolver todas as alterações inerentes da obesidade e uma situação que a gente observa também é que às vezes elas desenvolvem problemas de colesterol, de triglicerídeo. A adolescência é a fase onde a mulher procura o ginecologista com maior frequência. É também nesse período que diagnósticos errados de ovário policístico são feitos. Mulheres mais velhas que descobrem que são portadoras da síndrome, normalmente já apresentavam alterações menstruais e aumento de pelos quando ainda eram jovens. Essa alteração menstrual caracteriza o que a gente chama de um quadro de anovulação, que significa que ela não está ovulando. Então, essas pacientes, às vezes, vão ter dificuldade para engravidar. E aí, sim, esse diagnóstico pode ser feito na vida adulta. Porque passou despercebido, aí quando é que ela procura o médico? Quando ela está tendo dificuldade para engravidar. E aí, durante a investigação, a gente vai ver que essa paciente é uma paciente portadora de síndrome de ovário policístico. Por outro lado, a mulher que pretende engravidar, aí vai uma boa notícia. Corrigindo alterações hormonais, não há motivos que a impeçam de ter a quantidade de filhos que sempre sonhou. Se ela tiver uma correção da sua parte hormonal, ou se, em última circunstância, ela está tendo dificuldade, mas você já sabe de antemão que ela tem a síndrome de ovário policístico e por isso ela tem uma dificuldade maior, usa esses medicamentos para induzir a ovulação e faz esse ovário funcionar normalmente. Mas isso não vai afetar o bebê? De maneira nenhuma. Ele só vai fazer com que o ovário ovule e ela consiga fazer uma... consiga engravidar. Mas não são medicamentos que ela vai tomar durante a gestação. A partir do momento que ela engravida, ela vai levar sua gestação para frente. Não havendo desejo de engravidar, grande parte das mulheres se beneficia com o tratamento à base de anticoncepcionais orais. A pílula melhora os sintomas de aumento de pelos, espinhas, irregularidade menstrual e cólicas. Em mulheres que apresentam excesso de peso, prática regular de exercícios físicos e reeducação alimentar reduzem o peso corporal e o metabolismo já consegue funcionar normalmente e sem o uso de remédios. Emagreci, né? Eu pelos também, faço tratamento para pelos e por causa da diabetes que também melhorou bastante. Essa matéria que você acabou de conferir foi produzida pelo programa Olho Clínico da TV da Universidade Federal do Paraná. Ela foi compartilhada com a TVUFG por meio da rede IFES, que é uma rede de compartilhamento de produções audiovisuais entre as universidades brasileiras. E com esta matéria, o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas, da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mas você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, críticas, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o Conexões. Você faz isso acessando as nossas redes sociais ou então mandando um e-mail para o programa. O Conexões quer sempre se conectar com você. Eu te espero no próximo sábado às 8h30 da noite. O programa tem reprises aos domingos, ao meio de meia e às 10h30 da noite. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho